Cristal Casa Shopping não é só bonito não, o Cristal Casa Shopping você vai encontrar tudo o que você está querendo para deixar a sua casa de alto astral. É isso mesmo, pode vir para cá, você está pensando numa decoração, você vai encontrar aqui. Está pensando num conjunto de três, dois lugares, você vai encontrar aqui um mix com 27 lojas, aquela mesa com aquele tampo de vidro em bisotê, você vai encontrar aqui. Aquela cozinha muito especial, você vai encontrar aqui com projeto personalizado, promoções muito especiais, você vem, conversa com o pessoal. Eles estão fazendo um mix com 27 lojas para trazer para você preços especiais, condição de pagamento, é mais ou menos o seguinte, tudo o que você precisa pelo preço que você pode e na condição que você quer. Então não perca tempo, vem correndo para cá, primeiro que você não paga em estacionamento, absolutamente nada. Você vai tomar um cafezinho, tem uma lanchonete aqui, pode trazer as crianças, para as crianças ajudarem a escolher os móveis da futura casa, do apartamento, vai trocar de imóveis, o móvel para aquela chácara, para aquela casa de campo, fica à vontade, então vem correndo para cá e não perca o Cristal Casa Shopping esperando você para você deixar a sua casa de alto astral. Aliás, muito alto astral, tá? De segunda a segunda, inclusive aos domingos, todas as lojas estão abertas esperando você, tá? Quilômetro 14 da Via Anchieta, sentido São Paulo-Santos ou Santos-São Paulo, em Rua de Ramos. Telefone para mais informações, 4367-4252, 4367-4252, Cristal Casa Shopping esperando você para deixar a sua casa de alto astral.